Música Dizem que eu tô na moda Cheguei em Aracaju, partiu agora a Lagoas Piranhas Ó, 4 horas Vamos de van Partiu, aqui tá quentinho Demais, tá gostoso Vem comigo, vem Eu tô atacadíssimo, cara O Renit aqui, tá péssimo Mas vamos nessa, partiu Aí o aeroporto Música Música Finalmente cheguei, meus amores Saí de Curitiba 4 horas da manhã Cheguei agora 7 horas da noite Esse aqui é meu quarto Ó, que chique, né Aqui não dá pra ver Tá escuro agora Ali o rio Tá por trás E olha quem tá aí, gente Olha quem tá aí Olha quem tá aí Quem será? É isso aí Agora eu vou tomar um banho Porque eu estou podre 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 Real, oficial Fedido Preciso tomar um banho Até depois Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.